E ae galera do YouTube, tranquilos? Tietchan Dalmi com vocês para mais uma aula. A aula de hoje vamos falar sobre duas palavrinhas que deixam aí os alunos com a pulga atrás da orelha, né? Essas duas palavrinhas, actually e currently, ok? Vamos tentar entender essas duas palavrinhas para começarmos a usá-las corretamente, ok? Bom, actually, o que acontece com actually? Essa palavra parece muito com o português, né? Actually, atualmente, né? Aí é onde mora o erro. O aluno usa achando que actually quer dizer atualmente, né? Actually quer dizer na verdade. Então é bem diferente. É aquela palavra que parece, mas não é, tá? A gente chama de false friend. É um amigo que não é muito legal, né? É um amigo falso, né? Então ele parece, mas não é. E tem o currently, que quer dizer agora, no momento, ok? Vamos lá. Eu coloquei aqui três exemplos com actually e três exemplos com currently. Pra deixar isso mais claro pra vocês, ok? Vamos lá então. Number one. Actually, I want to spend the weekend at home. Actually, I want to spend the weekend at home. Que situação seria essa? Alguém fala assim, Ah, que tal irmos ao cinema nesse final de semana? Aí a pessoa fala assim, Ah, quer saber? Na verdade, eu tô afim de passar o fim de semana em casa. Tá? Na verdade, actually, I want to spend the weekend at home. Qual a situação que você usaria essa frase? Na verdade, ela não é tão bonita. Quando alguém faz um comentário de uma pessoa, né? Tem que ser uma mulher, né? De uma pessoa. E você fala assim, Nossa, que mulher linda, que mulher maravilhosa e tal. Aí você fala assim, Ah, actually, she's not that pretty. Na verdade, ela não é tão... Não é essas coisas todas. Tá bom? Number three. I like Rio de Janeiro, the capital of Brazil. Alguém disse isso, né? Eu gosto do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que ainda acham que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Aí vem uma e corrija, né? Actually, Brasília is the capital of Brazil. Então, aqui é um outro uso do actually. O actually também você pode usar para corrigir uma pessoa educadamente, né? Essa correção aqui, quando a pessoa diz, I like Rio de Janeiro, the capital of Brazil. Oh, eu gosto muito do Rio de Janeiro, lá, a capital do Brasil. Mas, não, na verdade, a capital do Brasil é Brasília, né? Então, você corrigiu uma boa e tal, tranquilo, e aí você pode usar o actually para isso. Actually, Brasília is the capital of Brazil. Ok? Vamos então agora para o uso de currently. Number one. I'm sorry, but the teacher is currently busy. I'm sorry, but the teacher is currently busy. Alguém chega na escola para conversar com o professor X, né? Queria falar com o professor Dalmi, aí na escola, aí a pessoa fala assim, olha, eu sinto muito, mas o professor está ocupado no momento. Tá? Então, he's currently busy. Então, esse agora, no momento, esse é o uso. Então, sinto muito, mas o professor está ocupado no momento. Ok? Number two. She is currently helping another customer. She is currently helping another customer. Ou seja, você pediu ajuda de uma pessoa, ah, eu queria que aquela pessoa me ajudasse, e agora não dá, porque ela, nesse momento, ela está ajudando um outro cliente. Tá? Então, nesse momento, tá? Agora, essa pessoa que você quer, ela está ajudando um outro cliente. Ok? Então, she is currently helping another customer. E a última, number three. Currently, I work at a hospital. Currently, I work at a hospital. Ou seja, no momento, eu trabalho em um hospital. No momento, eu trabalho em um hospital. Ok? Então, currently, ou seja, agora, nesse momento, I work at a hospital. Alright? Ok, galera. Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Se não entenderam direitinho, assistam de novo, uma vez, duas, três vezes, até entenderem direitinho, e se gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhem o vídeo com os amigos. Ok? E caso queiram me seguir, my Instagram is teacherdallme. Ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye! Bye!